Como é que é maldinha daqui com vocês é rico fazer e sejam muito bem vindos a quem sabe talvez uma nova série no canal estamos aqui a falar de Lego Marvel Super Heroes tudo vai vender de vocês do vosso apoio dos comentários deste vídeo se vamos continuar com a série de Lego Marvel Super Heroes não vamos parar mais e vamos arrancar para novo jogo Ok vamos tentar perceber o que é que se passa New Save Ok pretende gravar por cima vamos embora amiguinhos começar aqui uma nova partida de Lego Marvel Super Heroes vamos continuar Ok o que é que se vai passar aqui quem é que temos aqui quem é este é Zocca wow Iron Man e o surf qualquer coisa abelhotos o Rick na sua infância foi sempre grande fãzão do Lego ainda construiu algumas naves algumas cidades não tenho de nada comigo temos aqui Iron Man e o Surfer Dude e eu estou lendo um barco em frente Nicky Furry quem é que vai abrir fogo wow a sério aí o Iron Man já está fazendo os fãs olham 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 já foram à vida e só se por um quadradinho o Tony tá fixe mas acho que é o o Surfer Dude ok pecinha da Lego e onde é que será a história que tá por trás deste Dr. Doom Dr. Doom Tens de o prevenir que seja destruído claro que sim maluco Ah pelos vistos ele queria apanhar a prancha mas era preferível apanhá-la inteira do que em pedaços né o teu plano é continuo a ser fantástico Dr. Doom eu prefiro pensar de ele como espetacular talvez estupendoso wow coitado do bicho eu não te fez mal nenhum maluco Dr. Doom's Doom Ray of Doom oh my god ele acha-se o maior do bairro dele né quem que tá a falar com ele ali na sombra ah o que ele quer são os Cosmic Bricks serão algumas peças de Lego cósmicas e tem ali uma série de personagens que é este wow cheiro-me ao Hulk não e este Sandman o Homem-Ireia o Homem-Ireia o Homem-Ireia Cosmic Bricks ah ele já reuniu a equipa para conseguir as tais Cosmic Bricks ah não isto não é o caralho é a Abomination Sandman wow olha sério cabeça dentro da areia oh my god épico ah então mas o Homem-Ireia transforma tudo em areia para onde toca né aí está ele o Iron Man para tratar já da situação toda mantendo o grande central hostage em rush hour agora isto é criminal isto é criminal ui está-me noção que vais ver já que isto é gata não miguinhos olha aquela escabalita de maluca como é que tu vais maluca oh my god isto é SWAT ali do Air Belzalec né e o Iron Man já chegou para começar a desfazer-me tal não wow 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 ah este sim ah este sim ah o que tem calma contigo ui 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 vai ser o contra aquele abominável ui ui os carros fizeram-te mal maluco Abomination ui ah isto vai ser épico eu sei os carros os S.H.I.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.. ok ok switch character ah dá para partir tudo ainda por cima boa eu não sei se é para partir mas eu vou partir o que é que diz aqui o que é que diz aqui big lego figures like o can pick up large objects by pressing ai já zé olha aqui já tá ai mas será que era suposto partirmos isto amigos não eu acho que não mas ok tem um cara olha 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 e estes dequinhas quem é que são meu ui estamos a partê-los assim desta maneira Hulk oh my god e eu ainda não tinha experimentado este jogo afinal este jogo é bem épico mingguinho iiii iiii aaaah calma o que não acertos é no Iron Man né BUMBA ai é ZZ Hulk acaba com tudo velhotes eu não sei se é para partir tudo mas ele está despartindo tudo será que isto parte não acredito o que é que ele diz press x uou 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 pode saber é como é que vais... vamos passar agora para o Hulk... já passávamos era esta fase aqui não vai-te transformar em que? um bocadinho... para quê? isto não matas ninguém Hulk assim... deixa eu ver se... como Bruce Banner você pode transformar em outro outro outro... agora era gira era passarmos aqui esta fase... o que é que vocês acham? já está... ok... consegue partir... será que eu consigo ganhar nisto? não... deixa eu ver... agora é que vão ser elas! agora o Hulk... manda isso já! o que este canino quer? Eu tenho uma abominação para entrar. Você tirou aquele carro como se fosse algum tipo de desfazer. oi muito giro e o Iron Man é sempre a desfazê-lo os malhotes iiii a cucaraças mas mesmo assim consigo estar mais do ovo vamos apanhar aqui estas pecinhas mas que é que estes gajos não me largam e para aqui dá para ir? olha dá não sei o que vais para aqui fazer mas ah vais partir aqui umas pecinhas é isso? pois não partas é a loja Zezo não partas é a loja o que é que eu venho para aqui fazer? nada né rico já começas tu a procura de coisas que não existem a achar que vais encontrar não sei o que será? o que é certo é que a gente vem cada vez mais para cá não sei fazer o que mas vimos ei Zezo que está indo ai malucos isto acham malucos está nem se a meter cuca assim desta maneira né isto parte o resto não? bora 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 vamos seguir sendo que há mais chames daqui né minguinhos? lomba bora Bomba 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 será que dá para pegar no pequenino? não não dá nada isto daqui que é que é para fazer? e estes aqui que é que é para fazer? uuuuuh o que estão Zez? olha Parts ele pega em areia a areia é feita de Leg Parts provavelmente agora tem que usar o Iron Man será? então Zé já fui à vida percebes tant isto não percebes? se calhar tenho que ir ali pelo piso baixo com o U deixa-me ver press key essa parte é que vocês não estavam a dizer pois charge só sim isto não dá nada deixa lá ver se eu tenho que mandar isto é para o caminhão acho que é assim isso acho que temos que ir lá para baixo com o Hulk será? é, e damos a volta acho que é isso era lá mesmo para baixo quer dizer, fica aqui tudo a assistir como se fosse uma grande festa não dá também não é para aqui curto começamos agora o jogo e o Rick já está bloqueadão amiguinhos já nem sabe o que é que é para fazer já nem sabe o que é que é para fazer press any key do what para mudar para o Zé Zó mas eu não percebeu porque é que é que é para isso mas eu não percebi porque é que aqui não fazemos nada mas o pop continua ali de volta de nós porquê? há bocado acabou connosco flight what ah Boa rápida. E piso para baixar. Era isso que eu não estava a conseguir perceber há bocado. Bumba. Está feito. Ok. E mais. While flying. Old X to fly either. Circle fly lower. Quickly tap. Para fazer o que? Para largar. Wow. Sério? Mas entretanto não conseguimos ir daqui. É isso? Não dá meu. Sério? Já estou querendo. Mas este caminho não sai daqui. Malucos. Oh my God. Este caminho não sai daqui. Olha. Agora está-se a transformar em caninho. Será que dá para passar para baixo? Transforma-me um caninho que é para passar para baixo. Não? Não parece. Pois é. Ah. Ele também luta assim. Também dá uns jogos. Ah. Sério? E não conseguimos fazer nada. Zé. Ah. Eu bem me pareceu que tinha que acertar no caminhão. Não estava a perceber como. Sério? Assim não dá. Oh my God. Isto não parte mais nada. Ah. Ok. Já podiam ter dito Zé. Mas o rico tem que perceber como é que as coisas funcionam. Eu não sou adivinho. Não sou adivinho. Não sou adivinho. Não é Zé. Isso. Isto. 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 Bora. 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 Uaaaa! Toma-na. Olha. Olha. Sério? Estão os dois a bater um no outro? Arga. Bora. 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 que eu trago isso maluco toma 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 um no outro e parvos dai meu ah estás a levar aqui a tua própria irmã agora para não teres a mania toma lá disto a tua boca toma-lá para cá sério oh my god tu mas achou que está um caco épico ou não amiguinho hoje e agora é que está tudo estragado e o homem das areias anda para aí também não é é este curto agora vamos ter que lutar com o homem das areias ai o que vai fazer ai ele usa a areia para criar coisas curto dois bons gigantes agora olha isso vai correr tão mal ahm digam-me que se vocês querem continuar a ver esta série se não tenho muita pena de ela não estar em português seria mais interessante ver esta série mas ok fico a contar com o vosso comentário vocês digam qualquer coisa relativamente a lego marvel super hero se vamos continuar ou não e vamos ver no próximo episódio ok amiguinhos espero que vocês gostem bom amiguinhos com vocês é rico fazer até a próxima e fui obrigado olha aí e aí